O que é bom ter que a gente se repensa? O que é bom ter que a gente se repensa? O que é bom ter que a gente se repensa? O que é bom ter que a gente se repensa? O que é bom ter que a gente se repensa? O que é bom ter que a gente se repensa? O que é bom ter que a gente se repensa? O que é bom ter que a gente se repensa? O que é bom ter que a gente se repensa?